Olá, sou Adriana Potes, que é autora do livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem. Nós vamos falar hoje sobre os nossos pequeninos. Eu li um artigo do Luiz Rojas Marcos, médico-psiquiatra, que me deixou impactada. Confesso que fiquei até triste com os dados alarmantes que ele nos trouxe. Aumentou em 200% a taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Não é assustador? Quando você era criança, o que você fazia? A gente gostava de brincar. Não se tinha depressão, não tinha essa tristeza a todo a ponto de pensar em acabar com a própria vida. Uma em cada cinco crianças está com problemas de saúde mental. Quando a gente ouvia falar que criança ia em psiquiatra, quando nós éramos pequenos, é alarmante isso. Há um aumento de 43% do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aqui eu lembro de uma situação onde um pai foi na escola e os professores disseram para ele que o filho estava com déficit de atenção. O pai muito simples, não sabia o que era déficit de atenção. E começou a dar mais atenção para a filha. E a menina não é que melhorou nas notas? Então antes de pensarmos que talvez o seu filho tenha algum problema mental, vamos fazer um pouquinho como esse pai? Outros dados, um aumento de 37% na depressão do adolescente. Quando eu era adolescente eu queria sonhar, queria salvar o povo da África. Eu queria voar de asa delta. Onde está o sentido que está acontecendo? Enfim, esse texto me fez repensar muitas coisas. Você já ouviu falar, por exemplo, em apego seguro? Apego seguro é alguém que você sabe que você pode confiar. Pense nesse momento. Quem é aquela pessoa na tua infância que se você relaxa os joelhos ou se você fosse xingado na tua escola, você correria para os braços? Pense. Se você tem essa pessoa na memória, seja pai, mãe, avô, avó, você teve o que a gente chama de apego seguro, o que é muito bom. E o que é esse apego seguro que interfere muito positivamente ou negativamente no desenvolvimento da sexualidade? É se sentir protegido. É quando o bebê chora você poder dar cola e tranquilizar. Por isso eu sou muito crítica quando tem algumas teorias que falam que o bebê precisa ficar chorando e chorando e chorando. E até que ponto nós estamos propiciando que esse bebê se desenvolva e sinta-se seguro. Para vocês terem uma ideia, um estudo com 14 mil crianças nos Estados Unidos detectou que 40% delas não tem apego seguro. Uma criança que tem esse apego seguro, que sabe que pode contar com o teu abraço, com o teu colo, são crianças com desenvolvimento social e emocional superior, são mais resilientes, o desenvolvimento cognitivo é melhor. Eles são mais resilientes até nas situações de pobreza, instabilidade familiar, estresse parental e depressão. Os problemas na escola tendem a reduzir muito em compensação para 40% das crianças, portanto, que não tem esse apego seguro. As consequências começam na linguagem pobre, comportamento mais pobre, são mais propensas a abandonar a escola, depois o emprego, 25% delas evitam os pais quando estão com problemas, porque se sentem ignorados por esses pais. E 15% não procura os pais quando precisam, quando estão sofrendo, porque os pais vão machucar ainda mais. Não é sério isso? Então, os nossos pais esqueceram de proteger, como é que se faz para proteger? Temos detectado que as mães, os pais, estão esquecendo de alimentar os seus filhos. É grave isso. Eu vejo pessoas que são consideradas negligentes porque o filho anda pedindo comida na vizinha. Eu não estou falando de pobreza, não. Estou falando de mães muito ocupadas, que se perdem na hora porque precisam trabalhar, porque precisam resolver os seus problemas, ou estão conectados, que esquecem de alimentar os filhos, que sentem fome e vão para o vizinho. Isso é negligência. E me lembro de uma situação de uma mulher que tinha uma mãe muito protetora, muito protetora. E alimentava, era aquela super mãe. Quando ela cresceu, ela disse, eu não quero ser como minha mãe. E ela se tornou uma mãe negligente. Nós temos que cuidar muito com esses opostos. Em contrapartida, uma outra paciente que venha de uma mãe extremamente negligente, que não queria saber da família, acabava até indo para traições, enfim, uma família desestruturada. Essa mulher disse, eu quero ser ao contrário da minha mãe, mas se tornou exageradamente protetora. Então, reveja um pouquinho se a tua negligência, porque não alimentar perfeitamente esses filhos é uma negligência. Não está correlacionado com alguma coisa que você traga da infância, com algum bloqueio que você traga, ou com algum posicionamento muito radical, contrário ao que está acontecendo. E as nossas crianças nem dormindo estão mais. A Fundação Nacional do Sono, nos Estados Unidos, revisou 320 pesquisas, onde se estabelece novas regras para o sono. Os recém-nascidos, os bebezinhos precisam dormir de 14 a 17 horas por dia. Que bom se ele dorme bastante. De 4 a 11 meses, 12 a 15 horas. As crianças de 5 anos, precisam dormir de 10 a 14 horas. De 6 a 13 anos de idade, de 9 a 11 horas por noite. Dos 14 aos 17, precisam de 8 a 9, embora eles adoram dormir mais um pouquinho, não é mesmo? Dos 18 aos 64, de 7 a 9 e acima de 7, 8 horas por noite. O sono ainda é pouco descoberto pela neurociência. Uma cientista com a autora do estudo, Lídia Doncarlo, da Universidade Loyola de Chicago, mostra isso, que a gente ainda precisa descobrir muitos efeitos do sono. Mas na psicologia nós já sabemos que quando a gente está em sono profundo, que é o sono REM, que é depois de algumas horas em que você pegou no sono, nós fazemos como que a lixeira dos nossos traumas do dia. É. No sono REM, os olhos se mexem muito rapidamente de um lado para o outro, estimulando o hemisfério direito e esquerdo, razão e emoção ao mesmo tempo. Isso vai como que estimulando como a cicatrização dos pequenos traumas do dia. Um dia nós conversamos mais sobre isso porque os grandes traumas também vão sendo curados com estímulos do cérebro. Então vamos permitir que os nossos filhos durmam, ganhem colo, sintam o nosso cheiro, sintam o cheiro da nossa comida. Vamos voltar a amar como talvez nossas avós amavam os filhos. Precisamos salvar nossas crianças, viu? Nós no próximo vídeo abordaremos como solucionar algum destes problemas, entraremos em outras questões, mas precisamos voltar a amar, dar apego seguro, ser aquele colo que a gente um dia teve e que quer repetir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.